Bem, defender já sabe né? Eu vou com a minha skin nova do Hanzo Vocês carregam aí, eu só quero desfilar com a minha skin Ah, mas eu quero ficar só Pô, ninguém joga de tanque aí Dessa vez, cansei, joguei 3 vezes seguindo O Marques vai pegar, o Marques vai pegar Reinhardt Eu não, ta louco Não to dentro, tobe join Você joga de Bation, boa Por Bation Por Bation Eu vou pegar esse aqui O Bation Não, pelo amor de Deus não O Bation é tão lixo que tipo Na dificuldade dele, quando você clica no ícone É uma estrela Qualquer retardado mental consegue jogar Tem dificuldade Tem em cima de cada skin Quando você vai lá no herói Nas habilidades, tem lá em cima Tipo dificuldade Só tem 2 que são 3 estrelas A Mei é 3 A Mei é 3 A Mei, o Ranzo e o Zenyatta A Zenyatta tinha que ser 4 estrelas Boa, é difícil de jogar com a Mei Não é forra de jogar com a Mei A Mei eu não consigo jogar com essa porra dessa mina não Aquele tiro de congelar dela eu acho um horror mano Cara, você jogar pra matar pra caralho com ela É difícil É, tem que jogar, é verdade Zenyatta é difícil pra caralho também Zenyatta também Zenyatta pra mim é impossível Eu não entendo aquele personagem Eu não jogo com ele Eu não jogo com ele porque Ele precisa muito de um buff Ele é o herói mais fraco do jogo pra mim É mesmo, eu vejo poucas pessoas usando ele É ridículo, é ridículo Nossa Boa Eles vieram pela direita, eu não vi mano Que vacilo Bom, o maluco tava mirado a 2 horas ali Eu tava parado Nossa, o cara se matou Foi ridículo Nossa O Mike ele virou ali igual o Ruby Marroquela Eita Backdoor Backdoor Caralho É os cara ou é só? É um só, só Dois Tem sniper no fundo Tem sniper também? Aham Socorro mano Gente, mata o Han O mano ali Ele deixou o comando Nossa, saca Vai ter uma armadilha aí no meio Ah, tem o cara Falta sniper só Alguém tanca sniper aí Eles deram a volta Eles foram pelo lado mano Trouxa Foca no suporte Aeee Ah, ele pegou nas costas Filha da puta Eles tão ai ainda Tô chegando Tô chegando Tô chegando Nossa linda Mike Tem sniper, tem sniper, tem sniper em cima Cuidado Morri duas vezes já A sniper tá aqui ainda viu gente Aonde? Em cima Na esquerda ali Não ligo Não ligo Que grosso Caralho, olha o suporte O suporte tá ali ó Vai lá Mata essa desgraçadinha aí loira Bata você vagabundo aí Boa Caralho, boa Pera aí Pera um segundo Boa O gatilhinho Boa Tem sniper ali hein, cuidado Aonde? Como assim? Na direita ali Quase matou Boa Goshinin Caralho Mestre Guaxi Não mas é que eu só seguro um botão né Essa brincadeira Ah! Caralho eu morreu Caralho 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 O ult dele é branco mano de neve louco Da hora Errei feio ult de novo Caralho 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 Tem dois tanques Nossa, e feio uma flecha na cabeça do macacão Que meu Deus Tem sniper Tem sniper Tem ninja na direita Nossa, ele mimeou muito esse puto Ah que filho da puta mano Obrigado Ai sniper Pois eu morri Boa Marques Porra, defende a cocô. Mano, mata esse sniper. Unta, ulta, ulta. Não vai, não vai, Mike. Não vai, não vai. Nossa. Nossa. Passou o traitor, passou o traitor. Nossa, deu uma feijada no cu do... F***. Cara, que skin f*** esse. É bem f*** mesmo. É muito bonito. Ah, minha tante foi embora. Socorro. Trouxa, o cara foi ultar. Olha o sniper, em cima da casinha, não conta não. Ela tá em cima. Matou, matou? Não. Matou ou matou? Nossa, matou, matou, matou. Cuidado, guache. Eu te protejo. Matou. Senhoras e senhores vindo os motores, mano. Mano, o cu, rapaz. Acabei de rapar os caras. Mano. Nossa. Mano, eu fiz uma flash na Tracer. Tadinha. Tão linda, mas morreu. Ela caiu na cana, não conta ali. Caiu, morreu. Ela morre bonitinha, né? A Tracer. Cuidado pra não vacilar, mano. Ih, já era, mano. O middle tá indo por trás, velho. Morreu. 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 Já matei. Ó em cima, alguém em cima. Nossa, ele é muito chato. Ele fica só arrebatando minhas flechas. Bobãozão. Cara, o Mike foi. Foi entrar a rádio ali. Nossa, querido. Eu tô matando mais que o câncer. Na moral, um dia eu vou de gange só pra arrebater a força. Morri. Não dá pra reviver ainda, calma. Não dá pra reviver ainda, calma. Não dá, não. Boa, boa. Boa, Cassiari. Ah, ulti. Acertou as contas, tá? Levei, levei ele. Tô com dois de vida, baixinei. Cai. Cai e morri. Baixinei, eu tenho problemas. Ah, você nem teve graça, gente. A gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Ah, morri ali. Ai, não, mano. Ah, na hora que eu ia matar o Maluca também. Vou pegar o ponto. Cinco segundos, eu peguei o ponto. Ah, não. Eu peguei o ponto, cinco segundos. Ah, não. Não. Vou pegar mais. Caralho, eles vão pegar o mesmo ponto? Vão, vão. Não, de boa. Três minutos eles não pegam o próximo, não. O próximo é mais difícil. É, já era. Todo mundo morreu lá, relaxa. Puta que palio, velho. Não acredito nisso. Não, guardar esse é muito difícil, mano. Ah, o primeiro é difícil, mas o outro aqui é impossível. O segundo é mais fácil de defender que o primeiro, na real. Eu acho que não. Depende. Não sei. Boa, boa parede. A ult, a ult. Errei. Não é minha ult. Eu fui nas costas dele, mas tava muito perto. Guardei essa ult duas horas pra errar. Ah, meu Deus. Nossa, Alan. Você não tem noção do que aconteceu agora, mano. O cara lançou o gancho na hora que você ultou e eu pulei na frente. Eu nem vi, sério? Aham. Daí eu pulei na frente e ele me puxou em vez de puxar tudo. Você já tem, Marcelo? Caralho. Não. Eu sou um su... Nossa, meu amor de Deus, velho. Eu vou postar isso no meu canal. Dando a vida pelo viadão. Oh, Widow, Widow, Widow. Atrás, 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 atrás. Filme é touch? Quando? Eu vou postar isso no meu canal. Tem um game atrás também, tem um game atrás também, cuidado. Obrigado, Guacho. Posso o Mike pra provar? Ah, é o Mike que se matou aqui. Ah, mano, sério? O McCreeK pegou o elevador pra me matar, velho. É muito sem família. O Cellbit entrou no outro time de Tracer, olha só. Nem fala nada, nem fala nada. Eu, a gordinha, eu matei o Reinhardt e o Gordão lá, mano, sozinha. Caralho. Os dois. O poder da menina, mano. Meu Deus. É o poder dessa poceta gorda. O Zarp indo pra trás, o Zarp indo pra trás. O Castanara já tá manjando as mechanics. As mechanics. O Cellbit. Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu tô toda hora saindo no X1 com alguém que eu não aguento. Nossa, você se fodeu agora, hein, otário. Nossa, se cusão. Tem alguém na base, tem alguém na base, tem alguém ajuda. Matei. Não é? Sei lá. Nem vi quem é. E aí, matei, o cara te puxou e agora o que vai acontecer com ele? Tomou no cu. Tomou no cu. Tomou no cu. Tomou no cu. O maluco errou. Feio, velho. Já parou pra pensar que talvez a kill nunca tivesse sido sua? Eu parei, mas eu pensei assim que não é real. Olha esse louco. Ali, ó. Alguém, viu? Tem gente aqui em cima. Ah, boa. Ui. Tem mais sniper de cima na esquerda. Tinha. Aí. Tem ou já? Morri. Morreu mais sniper. O céu. O céu que me matou e me matou. O animal aí. Tô com a ult guardadinha aqui. Nossa, né? Estamos estuprando eles. É. Na ultima... Nossa. Colocar de lado que eu tô morrendo. Ah, ah, ah. Pão congelado, meu Deus. Volta, volta. Volta, volta. Vocês perderam a mesma coisa desse jeito, ó. Volta, volta, volta. Tem gente aqui dentro da base. Tem cara atrás? Tem cara atrás, tem cara atrás. Não tem a toa. Isso. Olha, acertou as contas. Isso. Nossa, foi a mim. Ele acertou as contas comigo, mano. Comigo também. É. Ô, tem um lúcio de frente comigo, mano. Toma, trouxa. Toma, trouxa. Sai daqui em cima. É agora, hein, manos. Lindo, mano. Vai explodir! Ah, não é nosso. Esse não é nosso? Ufa. Nossa, eu matei ulti. Que bom. Cara, eu jurei que era do... Do Alan. Ele mora de boa. Eu olhei pro lado, o negócio vermelho vindo em direção. Mano, eu só não sei o que esse Widowmaker tá fazendo no nosso time. Eu não sei o que você tá fazendo aí, né? Traidor, Traidor. 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 Tem o Widow deles atrás ou não? Tem o Widow deles atrás, mano. Tem o Widow deles. Tem, não. Ela tá aqui, ó. Ah, tá dentro dessa linha de vidro, né? Caralho, ela matou. Ela tá dentro da porta ali. Ninguém morre, não, mano. Boa! Eu morri, cacete. Nossa, morreu todo mundo do time. Esturei todo mundo do time, mano. Traidor. 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 Gente, a gente pode perder ainda. Tô sozinho aqui! Eu tô alone! Perdemos, perdemos, perdemos. Perdemos, perdemos. Não perdemos ainda não. Vai pra base, gente! Ah, meu Deus, eu Utei e morri. Por Ponto. Caralho! Freia, eu Utei e morri, véio. Não é preciso ficar boa a última dança de novo. Caralho, tô... 魔ic. Ó, ó. Dê maker. Matei todo mundo, matei todo mundo! Aí, Caralho. role. Ah, sério? Quem tá aí? Seu cara, você tá louco, você tá louco, ó. Cara, tem como fazer milagre também, o time é muito ruim. Deveu, não tem que ganhar antes da matrata. A gente quase ganhou ainda porque eu segurei naquele último segundo. É caralho, filha da puta. O Mike, o Mike, como terminou? Nossa, bateu de cara, velho. É. 10. Horríveis. Olha o guaxirinho que gostosinho. Imagina o tamanho da Jerome. Tem que ser, né? Eu já afundou o time de lá. Caralho. Nossa, que babaca. Olha aí, olha aí, que lindo. Foi lindo, foi lindo. Vai botar comigo. Cadê minha gordinha? Minha gordinha estupou. Eu não sei quem ia botar, mas foi em mim mesmo. Vai botar no Schwartz ali, ó.